Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Leitura da lei número 10.754 De 31 de outubro de 2003 Altera lei número 8.989 De 24 de fevereiro de 1995 Que abre aspas Dispõe sobre a isenção do imposto Sobre produtos industrializados Na aquisição de automóveis Para utilização no transporte Autônomo de passageiros Bem como por pessoas Portadoras de deficiência física E aos destinados Ao transporte escolar E da outras providências Fecha aspas E da outras providências Artigo 3º Entre parênteses Vetado Artigo 4º Esta lei Entra em vigor Na data De sua publicação Brasília 31 de outubro de 2003 Centésimo Oquitagésimo Segundo Da independência E centésimo Décimo Quinto Da república Luiz Inácio Lula Da Silva Antônio Paloche Filho Este texto Não substitui O publicado No Diário Oficial Da União Traço D.O.U.D.3 De novembro De 2003 Leitura da lei número 10.754 De 31 de outubro De 2003 Altera lei número 8.989 De 24 de fevereiro De 1995 Que abre aspas Dispõe sobre a isenção do imposto sobre produtos industrializados Traço IPI Na aquisição de automóveis Para utilização no transporte autônomo de passageiros Bem como por pessoas portadoras de deficiência física E aos destinados ao transporte escolar E da outras providências Fecha aspas E da outras providências Projeto audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil E Facebook Brasil Locução Marisa Freneda Medeiros Locução Edição E sonoplastia técnica Vinícius Freneda Medeiros